Olá, me chamo Renata Gonçalves, sou psicóloga, especialista em Oncologia e Hematologia e neste vídeo falarei sobre a campanha do Novembro Azul. Esta campanha teve início na Austrália, no ano de 2003, a partir da iniciativa de dois amigos que se questionaram se ficariam men de bigode. Inspirados na campanha do câncer de mama, decidiram então utilizar o bigode como uma representação para salientar a importância da conscientização da saúde masculina. Eles escolheram o mês de novembro, pois no dia 17 já ocorria o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Na época, 30 amigos aderiram à campanha e ela foi ganhando destaque. Já no ano seguinte, foi criada uma organização sem fins lucrativos que visava arrecadar fundos para o combate do câncer de próstata. Todas essas campanhas foram ganhando destaque mundialmente e ela chegou no nosso país no ano de 2008. Alguns especialistas da área orientam que homens acima de 50 anos realizem exames de rastreio anualmente. Porém, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde desestimulam essa prática para homens que não apresentem sintomas, pois isso pode gerar ansiedade diante de falsos positivos, além de biópsias desnecessárias. Mas é importante salientar que tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde são a favor da campanha do Novembro Azul, justamente para auxiliar na conscientização do combate ao câncer de próstata, além de desmistificar a respeito do exame de toque retal, que é um exame simples e acontece em apenas 10 segundos. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais acomete homens, estando apenas atrás do câncer de pele não melanoma. Ele tem uma taxa de estimativa maior em países que são desenvolvidos do que em países que estão em desenvolvimento. E ele é considerado um câncer de terceira idade, tendo em vista que 75% dos seus casos acontecem em homens acima de 65 anos. O câncer de próstata tem uma estimativa de 65.840 casos novos no ano de 2020. E os homens devem estar atentos aos seguintes fatores de risco. Idade acima dos 50 anos, homens que tenham pai ou irmãos que tenham tido câncer de próstata antes dos 60 anos de idade, excesso de gordura corporal, além de exposição a produtos do petróleo, fuligem, motor do escapamento, entre outras substâncias que estão associadas ao desenvolvimento do câncer de próstata. É importante salientar também que o câncer de próstata, na sua fase inicial, é muito silencioso. E quando apresenta sintomas, eles podem ser facilmente confundidos com o crescimento benigno da próstata. Entre esses sintomas estão dificuldade para urinar ou urinar mais do que o normal, tanto de dia quanto à noite. Em estágio mais avançado, o câncer de próstata pode causar dor óssea, sintomas urinários, além de infecções generalizadas e insuficiência renal. O diagnóstico do câncer de próstata acontece através da dosagem do PSA, associado ao toque retal. Porém, ambos os exames não são 100% efetivos e eles podem precisar de exames complementares. É importante salientar também que um paciente com câncer de próstata, quando recebe o diagnóstico ou qualquer outro tipo de diagnóstico de câncer, passa a ter um impacto na sua saúde mental, justamente porque ele passa a lidar com as incertezas sobre o tratamento, o diagnóstico, medo de como será a sua rotina dali em diante, como ficará a sua rotina familiar, profissional, além do medo em relação ao futuro. Diante disso, se faz extremamente necessário que o paciente oncológico seja acompanhado por um psicólogo. O psicólogo pode auxiliar o paciente a desmistificar seus medos, compreender as suas angústias e desenvolver estratégias de enfrentamento. O psicólogo oferece, então, um espaço de escuta e acolhimento, tanto para o paciente, quanto para os seus familiares, auxiliando, então, no processo do seu tratamento. Diante de todas essas informações, convido vocês a participarem da campanha do Novembro Azul, para que juntos possamos combater o câncer de próstata. Se você precisa de acolhimento, ajuda ou orientações, entre em contato com a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato. No telefone 41 3015 0523 ou pelo WhatsApp 41 999 89 8027. Nossa equipe especializada está pronta para te atender. E lembre-se, você não está sozinho. O sindicato está sempre ao seu lado. E lembre-se, você não está sozinho.